Camarada As ideias dessa louca, velho Ato 2 Que havia sido um grande guerreiro Mas que agora carregava Um fardo terrível E secreto Empacou o camelo aí, fudeu Viajamos por uma eternidade Por aquelas terras áridas E ervas, por quanto tempo? Não sei dizer Rapaz, se o camelo morreu, como esse cara tá vivo? Uma nuvem, sombria Parecia sempre nos seguir Logo além do horizonte Finalmente A jornada terminou Subimos o último monte Lá embaixo Estava o nosso destino A joia cintilante De Lut Goli Com o grande oceano ao fundo Acampamos naquela noite Talvez tenha sido o vento quente do deserto Ou o som do oceano Mas pela primeira vez Em muitas semanas Eu dormi Os sonhos, porém, voltaram Mas claramente não eram meus Eu vi um grande homem O mago Tal Rasha Você também estava lá, Jirahel Lembro que vi você no meu sonho Os irmãos dele haviam encurralado um grande demônio Baal Senhor da destruição Que estava a solta Eles tentaram Eles tentaram aprisionar o demônio Dentro de uma pedra sagrada Quando essa solução falhou Tal Rasha foi magnânimo E se ofereceu para conter o demônio dentro de si Completando a prisão Ele instruiu seus irmãos A confiná-lo em uma tumba Enterrada na areia Onde ele enfrentaria o demônio Por toda a eternidade Agora você sabe o que eu procuro, Marius É o meu irmão Durma agora Partiremos ao amanhecer Conhece o Marius? Na manhã seguinte Atravessamos a colina Rumo a Lut Golan Naquele momento Eu não fazia ideia dos horrores que me aguardavam ali Meu amigo, nesse mundo Você vira a esquina e tem horrores É tipo São Paulo Você vira a esquina e do lado está na Cracolândia Olá Saudações viajante Saudações Eu sou Jerem, Lorde de Lut Golan É com prazer que recebo você em minha bela cidade portuária Fico feliz em saber que as caravanas estão livres para atravessar a passagem ao leste novamente Faz algum tempo que estamos sob ataque de um poder maligno que não identifico Estranho Tudo começou quando um errante sombrio passou por aqui procurando a tumba de Taurasha Ninguém sabe exatamente onde Taurasha, vigia de Baal, está enterrado Mas é certo que é no coração do deserto Agora O povo está falando de mortos que se erguem dos túmulos e criaturas horríveis perambulando pelas dunas sob o luar Eu mesmo vi coisas que não sei explicar Ordenei que o porto fosse fechado e todo o navio mercante atracado Até que eu possa garantir a segurança da cidade Atma, dona da taverna, tem uma missão importante para você Vá vê-la imediatamente A taverna fica do outro lado da cidade Agora devo retornar ao palácio Sinto muito, mas não posso convidar você para entrar As coisas estão problemáticas no momento Então tá bom né Não lembro de ter pedido para entrar também Pois é, por que não estou gostando de todo mundo se teleporte né Você não pode passar Amigo, eu nem tentei passar, você veio até aqui para me dizer isso? Eu nem tentei passar velho, tá viajando esse cara aí Atma aqui Esse aqui Atma As pessoas esperam eu não vou ajudar não Ah não 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 Não, esgoto não 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 Eu não vou Sou obrigado Cuidado Se eu não for obrigado eu não vou Não Esgoto não velho Pô, pelo amor de Deus A entrada do esgoto é calçapão E fica mais atinente Nossa Por que as pessoas tem que estar com esgoto velho Eu sou obrigado a fazer essa? Tá que pariu viu mano Sei muito sobre as religiões antigas Fui treinada como paladina de Zaccarum no templo oriental de Kurast há muitos anos Como vou saber se posso confiar em você, hum? Você pode ser tão patife quanto aquele rato do Eusix que cuida da estalagem Mas se precisa de uma poção, acho que posso fazer para você Por um preço é claro Por um preço é claro Pois é, estou procurando a pessoa que veio de mercenário aqui Qual que é o nome do NPC? Ah, não sei porque as pessoas insistem em me incomodar Gris parece ter a segurança toda sob controle Não que eu não pudesse ter feito isso Eu já provei meu valor em combate diversas vezes Tá bom então, fodão Ouvi falar que foi você quem expulsou Andariel de volta para o inferno Estou impressionado Não pode ter sido tarefa fácil Meu nome é Drognan E sei o que você está combatendo, camarada Todo mundo chama de camarada Vê uma olhada no meu inventário de itens para negociação Todo mundo chama de camarada dessa porra Tomo do portal da cidade É o que? É um pergaminho que não gasta assim? Você comprou só esse livrêncio e pode abrir os portais se quiser Boa tarde Ou não Qual que é a diferença do tomo para o portal? Aposto que está se perguntando como a cidade continua segura com tantos problemas no deserto Bom, posso dizer que não tem relação com os guardas da cidade Eles estão todos no palácio por algum motivo Jerry contratou a mim e meus mercenários para ajudar a manter a paz por aqui Nosso trabalho não é barato, mas somos os melhores que há no deserto Saudações Pelo menos o cara é level 3 aqui Mas parece que a gente igual os meus ataques Aí eu vou ter que compartilhar minhas armas com a carinha O carinha é foda Será que vale a pena pegar? A minha está que level Level 9, renegada Esse depressão aqui é interessante, quer dar uma cura na gente Se bem que fechou com ela, eu não quero compartilhar minhas armas Vamos lá para o esgoto Inferno Todo lugar tem que ter um esgoto nessa merda Como se tem armas? O que é um pesquisito? O que é um pedaço que tem um combate? Não tem que ter um pesquisito De si O que é um pedaço que tenha um pesquisito Eu preciso de uma mana Não sei Ah, realmente, ela está quebrando, eu gastei muito naquela boss lá, viu. Quem que é a pessoa que repara aqui, viu. Dugugnano não, Dugugnano não. Boa noite. Boa noite. Você? Saudações. Reparar tudo. De volta para o esgoto agora, de verdade verdadeira, hein. De volta para o esgoto. É, eu poderia pegar aquele arco 3-loads para pegar para ela e colocar a runa. De volta para o esgoto. A reservação dela é horrível. Ela não fica se movimentando. Ela fica que nem os montos. Fica parada batendo. Se eu tiver que fugir ela não foge. Tchau. 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 O que é maravilhoso dos jogos é que o Scooter serve pra tudo, menos pra ser o Scooter. Ele serve pra culpa, serve pra bandido, serve pra tudo, menos pra ter o tratamento de Scooter. Pua velho. Minha filha descansa, que negócio foi louco, o que agora? Pera aí, é almo dentado, somente bárbaro, bicho. Eu quero adeus. Peraíus. 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 Pior que é, qualquer negócio de fim de mundo, essas coisas aí, sempre vai ter o Scooter. Te esperando. Peraíus. 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 Inclusive foi você que falou, né? Que tava mostrando aquele filme do Tsunami Zumbi pros seus amigos, e aí, vocês gostaram? Que ta fazendo aqui, velho. Que eu to fazendo aqui, velho? O vídeo erradamente... É ouro, mano. Tá. É o zumbi-tsunami, né? Ele tem na Amazon Prime. O zumbi-tsunami é ouro. É o mesmo protagonista que faz o... o Sharknado. O zumbi-tsunami é o zumbi-tsunami. O Sharknado vai ter que voltar ali, eu to sem possar nenhuma de mim. Dá uma voltada. E aí, Hb1, boa noite. Diabão, velho. Diabão da massa. Eu acho que tá igual no Steam, velho. É o zumbi-tsun. Deixa eu pegar umas poções aqui que a minha tá acabando, velho. É o zumbi-tsun. E tem o podre também, né? Hashtag 1631. É uma honra estar a seu dispor. É uma honra estar a seu dispor. Ficou, querido? Se você quiser, vai pegar um cêntico. Eu espero. Então, eu sou. Uma honra estar a sua opção. Uma honra estar a sua opção. Se você quiser. nada aí. Ah, é suave. Será que eu compro esse arco com engate que possa vir a companhia, aí eu coloco aquela runa de dano ignio para ela, vou voltar com esse cara aqui. Escudo ósseo. Estou jogando de amazônia. Nunca tinha visto essa classe, sempre quis pegar para ver como é que é. Amazônia é muito comum, dá para ter uma ideia, necromancer, burro, barbar, amazônia nunca tinha visto. Vamos ver o que vai fazer. O que vai fazer? Atenção do Arca Órível O que vai fazer? O que vai fazer? Atenção do Arca Órível Pior que eu tô com pouca, isso é uma poção de mana Tá caindo pouca a poção de mana agora Ah, tinha um cara aqui que vendia, né Esse cara aqui, o Lysander A poção certa cura qualquer coisa Tá ótimo Bora minha filha, que eu quero que você pegue level 13 Quer dizer, 12, pra ver essa magia que foi explosiva Essa vai ter um dano em área, pelo menos Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ele já fez aquele filme Tubarão Fantasma, Tubarão de Todas Cabeças, é um negócio de curiosidade que ele sai. Minha companhia tirou férias diretamente. Eu só abri o mapa que ela vem pra cima. Se eu fecho o mapa fica parada. Minha companhia tirou. Minha companhia tirou. Vou pegar o radar de resistência a veneno 3 níveis de esgoto Não basta ter 1 níveis de esgoto, são 3 Eu odeio a fase de esgoto 1 cícoto 3 Dunro 1 Cícoto 1 Cíítulo 1 Cícoto 3 Cíci estamos e Jesus Tá bem cega mano, eu acho que eu vou tentar mano Eu acho que não tem nada ainda não Eu fico meio, sei lá, porque se eu abrir live eu não vou ficar olhando a live o tempo inteiro. Se eu pegar pra olhar já vai ser um live, porque eu tô dando atenção pra convidar, pra festa, se não eu não tô na festa em si. Então pra não deixar vocês no vácuo eu não sei se seria legal abrir não. Porque raramente eu pegar pra olhar alguma coisa que tá live. Então, isso não dá pra fazer, mas eu vou dar atenção também. Porque live tem que interagir, se não interagir a pessoa vai embora. A gente sabe que é assim. Eu tô pensando se bagulhar com a gente vai dar atenção. E aí eu vou ver, eu to pensando nesse bagulho do tripé aí mesmo de fazer, tinham me dado a ideia já, deixar tipo atrás da mesa dos noivos, alguma coisa assim, na hora da festa e na hora da cerimônia deixar lá perto do altar. Cadê a desgraça da minha companhia? Nossa, o meu objetivo é achar o covil do Radamente aqui, pode falar que ele não existe, porque eu já andei muito aqui, não tem nada. Vou voltar lá e falar que não existe essa merda não. Nenhum vilão seria tão vilanesco pra descer 3 minutos de esgoto pra fazer uma base. Não entendo nada velho. Aqui eu andei tudo. Pra cima talvez? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Não tem pronunciação não. Não vai brigar com cola. Aqui era o pô, viu? Morreu! Não, 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 não. Meu amigo. Fica atrás ai meu peito. Nossa senhora! Tem um inimigo muito forte aqui. Não, você foi para variar. E as pessoas também se foram. Então, o nome do cara é literalmente isso. Estou sobrecarregada. Amiga, eu vou ter que ir embora porque tem um cara ali de veras perturbador. Espera ai, eu já volto ai. Tá maluco, viu? Bicho demoniado ali, viu? Seria engraçado se os bichos usassem o portal e aparecesse na cidade. Como posso ajudar? Boa tarde. Quem que vende poção melhor? Porque eu estou comprando essa poção de 150 aqui. Já acho caro. Já me doi gastar essa poção aqui para comprar. Eu restrito a minha amiguinha no cara que veio aqui em cima. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, minha filha. Vamos trabalhar para fazer. Boa tarde. Boa tarde. a vida panca, panca panca ele toma, toma, toma toma, toma que isso meu que isso estou sobrecarregada tem um baú piscando aqui mas já abri o baú ok minha companhia morreu de novo não tem condições eu gasto todo meu dinheiro só com essa desgraça acho que tem mais pergaminho lá vou gastar de pergaminho calma aí Deckard segura a onda aí e aí e aí Boa noite. A gente vende tudo, mano. Vendi mesmo, foda-se. Eu vou formar esse set, cara. Duvido com o que eu vou formar. Não vou ter saco pra isso. Oh, o pergaminho horadrico. Uma reviravolta promissora. Como o último horadrim vivo, só eu tenho ciência do que significa. Agora, ler as Runas Horádricas. Depois de prenderem Baal em tal racha, os magos horádricos bloquearam com magia o acesso à Câmara Funerária pelo Reino Mortal. Os magos também fabricaram cajados horádricos formidáveis, imbuídos de um poder especial que abria a porta secreta da Câmara. Depois que um deles quase foi roubado por um feiticeiro desertor, decidiu-se dividir todos os cajados horádricos em duas partes. Um cabo de madeira e um topo de metal, que foram escondidos separadamente por segurança. Os Horadrim previram o que aconteceria em nosso tempo e construíram esconderijos que se revelam aos heróis dignos como você. Encontre as duas partes de um cajado horádrico e conecte-as usando um cubo horádrico. Depois poderá entrar na Câmara Funerária de tal racha. Dá certo. Dá um rolê, deixa eu pegar o tamanho de sangue prático. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas eu gosto assim. Você tem minha gratidão eterna e falei bem de você para os outros moradores da cidade. Os mercadores concordaram em baixar os preços e serviços em agradecimento. A hora que eu já gastei um monte ela não quer me dar desconto. É foda, né? Caralho, essas... Eu ia te contar essa galera. Gastei pra caralho já, mano. Fala aí, Zé, hein. O que você quer, mano? O cara teleportou aqui pra fora. Soube dos seus muitos atos de bravura e perícia. Sinto que posso compartilhar com você algo que estive evitando mencionar. Drognan e eu concluímos que o errante sombrio que passou por aqui recentemente era o próprio Diablo. Drognan acredita que Diablo está procurando a tumba secreta no deserto onde o grande mago horádrico, Taurasha, mantém Baal preso. Encontre Diablo e detenha o mal horrível que recaiu sobre nossa cidade. Drognan é sábio e certamente terá conselhos úteis a respeito de como encontrar a tumba de Taurasha. É possível que você leve um bom tempo para encontrar a tumba, que consiga enfrentá-la quando enfim a encontrar. Aí é outro 500, amigo. Nossa, parece ser a última missão já. Tá escrito aonde? Debaixo das colinas idols. Debaixo das colinas árvores. Debaixo das colinas árvores. Não dá. Tem muita dúvida. Tem muita dúvida. Eu adoro musiquinhas assim, pena que meu ouvir tá zoado Para apreciar ao máximo Eu adoro essas musiquinhas assistindo O que é isso, que é isso, que é isso Que é isso Que que é isso, cara Alô, como é que eu fiz isso Não foi ou não esse bicho aí A minha companhia morreu Pô, sério, ela é muito ruim É muito ruim Eu queria muito que ela ficasse forte Para ver os poderes dela, mas Ela não sobrevive nada Vou eu puxar ela de volta Vamos lá, ainda bem que aperta O bichinho é sinistro mesmo Você é louco Precisa de ajuda? Precisa de ajuda sim, que ela fique decente Essa é a ajuda que eu preciso Estou sobrecarregada Será bem utilizado Parece interessante Parece interessante Que que é esse cabeçona aqui Vamos lá. Eu só preciso pegar mais um levo pra pegar flash explosiva. Eu não consigo nem clicar nesse bicho voador. Pois é, é bem fácil morrer, porque olha, eu jogar 3 de função mais do que eu gostaria se eu jogar assim. Agora eu só pra ficar grindando XP. Aí vira 10, mas beleza, batendo 10. Eu tenho um negócio de encerrar, esse é bom. Não consigo levar muito. Eu não tenho mais nada Tá doido, velho, muito raio Tchau, tchau. 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 Não, não é aqui não, aqui é outra fita. Não, não, aqui é outra fita. Não, não, aqui é outra fita. Deixa eu ir lá, vai aproveitar que eu já achei o portal aqui mesmo. 10% de chance adicional de obter itens mágicos. Mais 6 de dano venenoso ao longo de 3 segundos. Ok. Tô com um monte de coisa a gente vai deixar no inventário aqui que vem a coisa. Pronto, aceito. Vamos na guarda, tem que fazer com ela agora. Minha militar está uma bagunça aqui só. Boa tarde. Boa tarde é o caramba, amigão. Tô com essas ajudantes já, só morre. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos explorando aqui antes de eu subir aqui porque aqui acho que dá para elevar ponto em outro lugar. Ok. Cadê o lugar que desce nessa giromba, meu deus? É que a missão fala aqui, vá escuro e salão dos mortos debaixo das culinas árvores, procurando essa parte para descer. Aqui é culinária, vamos ver se está aqui. A minha companhia está presa para variar. Vem minha filha, aqui ó, aqui ó, aqui. Aqui, vem. Isso. 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 Quase level 12, vamos lá. Um momento e nada. É lá em baixo mesmo, é alguma mulher lá velho, aqui não tem mais caminho, aqui é o salão de salões mortos, eu passei aqui e não tinha revelado nada essa porra. Minha vida se derreteu! Que isso cara? E esse cara está dando tudo isso de dano? É o choque dele, puta que pariu! É o choque demoniado esse ai velho! Não era veneno não, era choque! A minha companhia morreu, para variar! Ela está presa a pegar o level, ela paga! Quem vem lá? Quem vem lá? É a única pessoa que trabalha nesse lugar. Quem vem lá? Boa noite! Eu tenho que ir para aquele negócio que eu tinha visto aqui. Não, cadê? Esse aqui tomo do portal da cidade. Eu vou ficar com essa porra aqui. Aí lá! Ai, por ali, eu vou ficar com essa porra aqui. Se tem que ele poder gia tão preta... Ah, nenhumaしま correu. Envergonhada pelo palco. Isso é lindo Banks, mas elas não lembram-se passou relativamente e patrimonho. Daqui! Vamos lá. Não consigo levar mais nada. Somente Bárbaro. A trilha sonora da Blizzard sempre foi boa. Isso ai é um negócio que eles não erram em jogo. A DoraCraft é maravilhosa, a StarCraft é maravilhosa. Não é à toa que ela tinha todo o mérito de melhor empresa de jogos por um bom tempo. O cara realmente fazia barulho no detalhe. História, trilha sonora, maravilha. E aí chegou o Activision. E aí chegou o Activision. Pega o Level 12 logo aí. Tá difícil. E aí 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 Estou sobrecarregada. Duvas encadeadas. O que você está batendo? Não consigo levar mais nada. Deve ser de chance de lançar seta carregada de nível 3 ser atingido, mais taxa de ataque, destreza, vigor, duração de veneno reduzida em 25%, aí sim, aí valeu pena. Aí valeu muito a pena. Não posso usar isso. Será bem utilizado. Vira fora essa merda aqui. É isso aí. Tchau. Tchau. O que é isso? Aí é o último, literalmente. Cadê a flecha explosiva, meu filho? Tô esperando a flecha explosiva. Volta, volta, porra! Volta, cara! Sai, 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 sai! Aí, olha, valeu que eu fui explosiva, hein? Isso aí! É isso que a gente quer. Só podia jogar mais vezes. NARCO DEFESA NARCO DEFESA NARCO DEFESA A minha tem feito DORING, hein? ARCO DEFESA NARCO DEFESA Para a esquerda então Para a esquerda O que é isso? E aí E aí E aí Eu parei aquele meme do Thanos lá, velho. Dispare os canhões! Mas senhor, nossas tropas! Apenas faça! Me dá o cubo! Pegamos o cubo. Não consigo levar mais nada. E não consigo levar mais nada aparentemente. Coloque o cubo no meu peito agora! Olá? Eu vendeu o cubo. Eu parei que ninguém gosta de vender a arma da minha classe. Ninguém vende a arma da minha classe. É foda. Para fugir, tem expansões iguais e a gente faz isso. Esse cubo orádrico é um tesouro e tanto. Segundo a tradição orádrica, o cubo pode restaurar um cajado orádrico. Basta usar o cubo como usa um pergaminho. Quando o cubo se abrir, insira nele as duas partes do cajado e use o poder de transmutação. Você gostará de saber que o cubo tem outros usos alquímicos. Seis gemas e uma espada são transmutados em uma espada longa engastada. Também é possível transmutar duas aljavas de setas em uma aljava de flechas. E duas aljavas de flechas produzem uma aljava de setas. As outras fórmulas deixo para você descobrir. Olha aqui, filho da puta. Acabei de me ensinar o bagulho. Não, aprende ai, otário. Caralha, esse maluco é incrível. Agora é minecraft. Abriu o negócio do minecraft aqui. É, eu tenho duas cara, não tem igual. E assim fica. E aí, você vai fazer isso. É, um fogo muito, não. Sim, eu tenho que ser um fogo que euicerá. Isso é um fogo que saiba. Minha, não? Seja bem que eu tenho de ser um fogo que eu vencer. É, eu tenho um fogo que irá. Eu tenho de ser um fogo que eu vou ficar e pegar o fogo que eu posso fazer. E, eu tenho que se você usar essa? Não, eu imagino que tenha mesmo. Agora a questão é ter saco para procurar, que aí é outra história. Só queria uma lancinha melhor, que eu me desse para colocar minhas mãos. Tem mano da aposta aqui? Ou está longe pra caralho? Saudações! Dá para fugir três joias iguais? Esmeralda Imperfeita. É isso aí. É isso aí. O que é isso? para o covil de vermes debaixo do oásis longínquilo, ok, agora onde é isso? Dá para sair por aqui? E não tem pedra de teleporte nesse lugar também, né? Ou é isso que é? É isso que é Bom, ali é onde a gente estava agora Salão dos Mortos Vou puxar a próxima região agora Pera, ali em cima, pera Aqui é? Hermo rochoso? Não, então é lá na direita Oásis longínquilo, é aqui, né? Covil de vermes debaixo do oásis longínquilo Que a chama doasis de agora Tá? Pô, tamanho do bicho, velho Ah, já elezou para matar um negócio desse aqui, velho Ah, vai ter a esquiva aqui, velho Vai ter a esquiva de novo aqui, velho Ah, vai ter a esquiva de novo aqui, velho Ah, de novo que bicho, velho De novo não De novo não Não dá, nem a companhia não vai morrer de novo. Não dá pra ficar tentando esse bicho não. Não dá pra ficar tentando esse bicho. Não dá pra ficar tentando esse bicho. Não dá pra ficar tentando esse bicho. Puxa um eleoporte e ela ressuscita ela. Ah, louco, olha o tanto aí. O mais pinhar é que você morre, pode ser o tempo todo, eu não vou morrer nem o tempo, calma. Vou fazer o que aqui, velho? Tá doido, cara. Nossa, dá para parar ali não, tá doido, velho. Sai fora, velho. Guardemuneado do caralho. Passar correndo ali. Eu acho que vou até aproveitar que eu morri, vou no banheiro rapidão aqui, velho. Comerar os itens. Ué, mudou o layout da cidade? A saída era por cima antes. Nossa, se você desloga o layout da cidade vai voltar? Não. É meme, né? Tudo que você revelou na jogatina volta? É pegadinha, né? Ah, nem fudendo, velho. Ah, para o jogo. Ah, os bichos respawnam. Ah, mano. Ah, velho. É oficial, nunca vou pegar meu 8 de volta, velho. Ah! Ah, velho! O que é isso? Eu não faço ideia de onde está o negócio agora, porque até a rota de ir para outro lugar parece que é oculta. Você renderiza tudo de novo quando você desloga então eu perdi meus itens. Muito provavelmente. Como é que ele vai estar no mesmo lugar? Não, mas o mapa está diferente. O teleporte antes estava aqui para cima, não lá embaixo onde eu fui. Eu acho que ele falou de novo, é isso que apareceu. Eu acho que ele ficou incomodado. Não é arma rochosa Para de ficar preso sozinho, inferno Para de ficar preso... Não é? O que é que é para baixo? Tava umas longínquas, era aqui Agora consigo pegar outro e começar outra história, porque eu não faço ideia do resto Certo Ah! Ah! É amigos eu tô achando que vocês sumiram Vou ser bem sério com vocês Veja outra região, cidade perdida, não foi aqui que eu morri Eu morri no oasis Beleza agora tá tudo escuro Aí é bom hein Ah! Cadê meus itens meu cara? Era pra estar aqui Não, se o mapa muda, não tem como eles são a coordenador só desse item Ah! 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 Teste aqui não vai regrar essa e já! Ainda é o asa aqui, deixei uma caverna, é justamente o que eu estava procurando outra vez. Ainda é o que eu estou procurando. É louco, meus itens não existem mais, não aparece nem no mapa ali o meu nome. A parte que eu vou gastar o teleporte. A parte que eu vou gastar o teleporte. A parte que eu vou gastar o teleporte. Sabe o que é mais legal? Porque se eu perder meus itens, eu também perdi todo o meu dinheiro. Então nem recomprar as coisas eu consigo. Então é GG, se eu perder você acabou o jogo. Não tem nada. Não está aqui velho. Não tem nada. Não, não é verdade nem. Não há uma nenhuma nenhuma nenhuma. Não há uma nova volta. O que foi? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Não consigo levar mais nada. Preciso de mana. Não consigo levar mais nada. Estou sobrecarregada. Não vai por quanto tempo eu vou sobreviver com essa brincadeira aqui não. Vou dar almoço para comprar janta. É basicamente o que eu estou fazendo aqui agora. Tem até esse monte de poção que eu não uso aqui também. Tem esse bagulho aqui também. Eu preciso do meu dinheiro. Eu vou dar um pouco de tempo. Eu vou dar um pouco de tempo. Eu vou dar um pouco de tempo. Deportei. Pra ter que andar pra c***** de novo. Na verdade não precisa andar, eu tinha o portal aberto. Fiz burrice Por que eu to puto? Quando eu to puto eu não peso direito Tá aqui ainda meu portal Ou até isso foi roubado de mim já Fiquei a gente pegar poções Nesse caralho Acabei de gastar milão Pra salvar ela E ela já morreu Nos primeiros três segundos No topo E ela já morreu nos primeiros três segundos E aí 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 Tô identificando aqui na medida do possível As coisas que eu tô pegando Eu vi que tem uns que funcionam Mas pode tomar a banca Vamos sofrer um pouquinho ainda Para recuperar, mas vamos chegar lá Só parar de gastar dinheiro Se tiver aquela indústria Se tiver aquela indústria Andarem essa indústria aqui é horrível Gostei não Tem que voltar a pegar poção E você provavelmente morruxa o pergamento Acabou tudo Essa dungeon Você morre de osmose E osmose Tem que fazer? Olha Mãe 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 Eu acho que tem mais programinha de portal aqui Eu acho que não tem 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 Mais dois tá bom Voltei nessa caralho Ah total, esse bicho que der é totalmente quebrado Ele te dá mais dano quando ele morre do que quando ele tá vindo Olha isso, eu perdi a vida inteira pra um bicho Ele te dá mais Ah 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 Não consigo levar mais nada Ah Oh Estou sobrecarregada Não consigo levar mais nada. Qualquer classe melee sofre para substituir. Não sei nem como, o bicho é muito quebrado. Eu teleporto essa caverna, meu deus. Apenas que o cara peguei essa zoom apertada. O que é que eu vou fugir? Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Não vai ter o quebrado. Não vai ter a chance de prender o peito do peito. Não vai ter que usar. A brincadeira. Não vai ter que cortar os outros. Não vai ter que cortar. Teu escape. E aí E aí Caralho que bicho chato velho E aí Eu só sei que eu vou fazer o Deckard comer o item que a gente tem que pegar depois, né? Você queria esse item então toma, abre a boca. Abre a boca que você vai comer esse item inteiro agora. Tô com muita mais volta aqui. Eu gastei todas as minhas pulsões já, duas vezes. Olha isso, não para desse bicho. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Ai ai. Ouro adicional de monstro. Tô precisando mesmo, já fui roubado né? Tô jogando Diablo versão Rio de Janeiro que tá foda. Eu tentei fundo de 3 poção, não foi. Quatro. Também não. Botei 3 poções da pequena aqui. A menor. Não, foi 3 da menor que eu coloquei. Se você desviar de todos os ataques você não vai ter que gastar poção. É difícil desviar num jogo de 9, sei lá, 98. Nem andar direito você consegue que a gente irá desviar velho. Vamos ver como é que é esse. Agora eu faço o que eles fazem? É isso que eu entendi? Ou não? Parece que o jogo virou contra o feiticeiro agora, hein? É amiguinhos, agora me segura. Acho que já colocou o pergaminho sozinho ali. É, segura a mana que eu não tava a ver se é bem louco. Agora não sei se sou eu ou se é eles, porque né? Para de sair raio mesmo? É difícil saber. Não consigo levar mais nada. Não sei se é. Eu achei que eu posso. Ah... Não sei se é um ruim de nada. Ainda só vê o bicho que faz eu ter que desviar dos raízes. Eu não sei se é um mil raio, ela subiu um monte de poção na bristeira Ela apertei o botar errado Meu deus socorro, ela apertei o botar errado Shift click equipar Esse lugar está me dando problema Eu só quero sair daqui Ainda tem mais um level Não teve nenhum teleporte até agora Eu dei pra cacete Não consigo levar mais nada Sempre né João Sempre um cara que é o responsável por resolver tudo Todo RPG é assim O que a senha e a frente Só que minha senha e a senha Ai 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 o que a senha Eu me dá pra cacete Eu desligo Eu desligo Eu desligo Um lado agora, aí é boi! Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Eu acho que esse não vale a milhões não. Só melões mesmo. Eu estou com 5 pergaminhos, eu vou ali já volto. Eu vou ali já volto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, dá 40 mais armaduras do que eu estava usando então. Eu daria som do Mimi Company, né? Eu daria som do Mimi Company, né? Então esperodeprec Dean. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Almovi. Pô, eu já comprei poção duas vezes aqui já. Mais três vezes. Só que esse lugar não dá, cara. É ridículo. Agora que eu tô com 10 mil, era pra eu estar com 20 mil, né? Vou chamar a desgraçada de novo aqui. Sim. Será bem utilizado. Ai, ai, ai. Agora vamos nós. Aqui não. Aqui não. Existe pedra de teleporte nesse lugar? Tem que reparar minha lança, inclusive. É. Seria uma boa hora pra aparecer tudo pra fora, né? Caramba. Eu acho que é melhor eu ir lá e reparar, eu esqueci de reparar essa coisa. Senão minha lança vai desaparecer igual a outra. Pronto, agora a gente pode arremessar a lança em besouro à vontade. Eu vou morrer, filha. Se eu voltar para me salvar ela vai ficar lá que eu morrer. Volta, volta! Vou morrer ai! Inferno! Minha filha, eu vou sair aqui, você está na frente cara! Oh meu deus! Aprendeu ainda! Tchau! E aí Olha essa dor, eu não capa velho Pelo amor do Deus eu não aguento mais esse negócio Tchau, gente. Não consigo levar mais nada. Ai, meu Deus. Gente, pra que é isso, velho? Mano, esse bicho não precisa dessa quantidade pra ser chato, gente. Volta, 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 volta. Caramba, meu parceiro. Caramba, meu parceiro. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. É algo integral. 37 mais 3 de energia etérea. Não pode ser reparado. Porque seria bom. Não consigo levar mais nada. Estou sobrecarregada. Não consigo levar mais nada. Eu não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. É sério que não tem teleporte em nenhum nível do bagulho, velho? Também nem cabe nesse estúdio que os caras montaram aqui. Não consigo levar mais nada. Vamos lá! 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 Não consigo levar mais nada. 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 Eita porra, tem um bicho muito grande ali. Luba, Luba Mano, o cara literalmente abaixou tudo dos bichos aqui. Até não cabia mais, né? Não tinha espaço para o bicho entrar aqui. Caramba! Vou pegar os ormeiros. Nunca mais volto nesse lugar. Estou sobrecarregada. Vamos lá. Literalmente fogo aqui. Agora saí desse inferno. Adeus. Nunca voltarei aqui. Pode tacar fogo nesse lugar. Vai depender de mim. Enfia esse cajado no seu cu. Você continua me surpreendendo. Este é o cabo de um cajado orádrico. Acredito que você saiba usar um cubo orádrico para unir o cabo ao topo de metal. Bom dia. Bom dia. Pô. Este aqui me dá seis de força. Mantenho ele aqui. Pô! Pô! É, eu não sei transmutar não o bagulho aí, ô Decker. Vou ficar devendo essa. Ai, onde está a próxima? Salão dos Mortos foi, Covilho dos Vermes foi, agora é o Tempo da Víbora. Eu sempre falo antifícola. Isso eu simplesmente não falo antifícola. É, provavelmente é para o outro lado lá, que a gente tinha visto. Eu acho que era para cá. Complei aí, não para para bater em nada não. Deve ser aqui, velho. Não consigo levar mais nada. 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 Pesta amarela. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Logos E aí E aí E aí E aí O pergaminho horádrico. Uma reviravolta promissora. Como o último horadrim vivo, só eu tenho ciência do que seguir. Ele não fala onde é. A gente acha que é uma dungeon aqui, né? Mas tinha visto uma quantidade perdida aqui. Ah, o ator de você preenche no Vale das Covas, aquele que eu tive agora, mas não falo agora não. A missão do cajado está ocupando muito espaço. Eu vou terminar ela primeiro. A missão do cajado está ocupado. A missão do cajado está ocupado. O que eu tive? Dois ancestrais. Deve ser É o que tem Ai, de novo não Mais cara de choque Não, eu posso dar choque aqui, dá licença Não, eu posso dar choque Ah Não consigo levar mais nada Agradeço Eu vou dar choque Bora, tinha esse carmador que saia para Runavend Aí Aí é um armaduco Não 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 Pode ser mais uma dúvida por 80 níveis Essa desgraça Vamos lá. 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 Estou sobrecarregada. Vamos lá. 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 É. É. Tinha difícil. Tava que esperar muito pra tá ração ali. Ele veio. O que é isso? Vou ter que ir lá na cidade pegar poção de bomba A minha está... Acabando Evo isso Você caiido Apenas O que é isso? É tão bom uma dungeon que você consegue andar né velho, nossa a outra lá, ela mordeu, horrível aquela dungeon Tudo no straight, você nem vê seu personagem Vamos voltar para a cidade lá agora que acabou meio as pergaminas, acabou meio a poção de mana, aí não dá né? Olá 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 O que ela tentou fazer isso é melhor. Eu já vi se sobrevivei, você já. Não é novo, não. Quantos slots que precisa? É outra armadura aqui, mas a máxima que tem aqui é dois slots. E ela dá pouca média de defesa que a minha. Mas tem dois slots. Só dois slots já dá? Acho que é cinza, custa cinco mil. E qual que é a runa que tem que ter? Qual a cor? Tá o F. Eu tenho a runa L, a runa HAL e a runa TIR. A poção certa cura qualquer coisa. Me dê poções, poções, poções. Tô gastando poção que nem água. Talvez compense pegar aquela ali que dá a armadura ali que eu vou com a runa que cura essa daqui. Ela dá dois de mana após cada bat. Pra armadura. Então talvez compense pegar a armadura e colocar nela. Porque eu ainda não tenho. Não vou usar essa runa mesmo pra nada. Já que não é essa daí que você falou. Vou pegar. É como que coloca essa bagagem aqui. Minha dois de mana após cada bat. Boa. Vamos ver. Primeiro eu vou só com essa aqui. Se a skill tá gastando 4.2, já faz eu gastar bem menos poção. Esse tomo de pergaminho ali foi essencial. Só que compra eu vou lá todo demais. Que isso, velho? Você que fez isso? Soltou um choque do nada, velho. Soltou basicamente a primeira skill do Razor lá do Dota. Agora estão nas nuvens. Dá licença. Dá licença que agora o negócio ficou louco. Até ficou louco mesmo. Meu Deus do céu. É, ficou louco mesmo, viu? O bagulho ficou louco. O bagulho ficou louco, ficou foi pouco. Nossa, pior que não tem teleporte ali embaixo, velho. Não tinha nenhum teleporte ali embaixo. Ai, deuses. Por que tanto sofrimento, né, velho? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho uma sacanagem tirar o seu dinheiro também quando você morre Você precisa de dinheiro para recitar com o pain não Que ótimo né, tenho parada dura bloqueando o caminho aqui É por isso que eu nunca jogaria no Hardcore Mano Que isso, os bichos encapetados ali em baixo Cadê meu dinheiro? Perder o dinheiro duas vezes não dá né Que haja a luz Peraí pô, estou olhando no inventário Caralho, chato Não pode ser reparado 7 de defesa 2 pontos de vida Por que não? Fizemos uma das missões né Agora tem que usar o culo para restaurar o cajado É isso com esse? É isso? É isso? Cajado ou rádio Eu morri basicamente na cara do gol Muito bom Na cara do gol ele tipo faleceu Não me dirija a palavra não hein Deckard Depois eu falo com você Como posso ajudar? Excelente Você tem um cajado horádrico Leve-o consigo a tumba de Talhasha Na tumba vá até a câmara cujo piso tem um círculo dos sete símbolos entalhado Coloque o cajado no receptáculo que encontrar Isso abrirá a passagem secreta para a câmara funerária de Talhasha Mas prepare-se para lutar Você provavelmente terá de matar Talhasha para destruir Baal Tenho conversado com Lord Gerren E sinto que ele está cada vez mais aflito com alguma coisa Tente falar com ele de novo Se ele ainda não confiar em você procure provar seu valor de outras maneiras Penso que o respeito dele por você está crescendo Malouco eu limpei o formigueiro literalmente do inferno ali O cara não me admira ainda Ele está muito errado Estive estudando os velhos registros para tentar definir a localização da tumba de Talhasha Ainda não encontrei a tumba Mas posso ter uma pista boa para você O grande avocador Vigerei, Horazon, construiu seu santuário arcano em algum lugar por aqui Ele era um feiticeiro poderoso e mantinha demônios como escravos no santuário Além disso estava informado dos grandes acontecimentos como o aprisionamento de Baal na tumba de Talhasha Se você encontrar o santuário de Horazon Certamente conseguirá mais pistas sobre o local da tumba Duvido que Horazon ainda esteja vivo Mas fique alerta Não sabemos o que aguarda lá dentro Quando falei sobre isso com Lord Gerren Ele pediu que você fosse vê-lo Talvez ele conheça uma entrada secreta ou algo assim Ok Procurei para o santuário arcano palácio Procurei para o santuário arcano palácio Deixa eu falar com o cara aqui primeiro No começo permiti que as apavoradas garotas do harem se juntassem a mim na segurança do palácio Tudo estava bem Até que uma noite Gritos ecoaram lá de cima vindos do harem Meus guardas se encontraram as pobres garotas sendo trucidadas por demônios impiedosos Petitia estranha ai Os bravos soldados tentaram expulsar os demônios de volta à misteriosa fenda de onde saíram Desde então meus homens travam uma batalha perdida Os demônios continuam entrando no palácio pela fenda Acabei contratando Gris e seus mercenários para proteger o resto da minha querida cidade Drognan acredita que o santuário arcano está enterrado sob o palácio Já que Lut Golen fica onde um dia houve uma fortaleza dos Vigerei Meu palácio está aberto para você, tome cuidado É isso que o Deckard falou que ele não confiava em mim Imagina se eu confiasse Saudações Ai ai Ainda mais Ai Eu penso que ele não é boi Era hora Eu acho que os insetos eliminaram toda a energia Fica Eu nunca vou falar É isso que eu estou Eu nunca posso falar Eu nunca vou falar Era o que Another Eu nunca estou Eu nunca vou falar Obrigado.